Nesta primeira fase estão abrangidos mais de 23 mil alunos, mas o programa contempla mais de 650 mil de todo o país até 2025. A ministra da Educação, Luísa Grilo, explica como vai funcionar. A base é a escola. Aluno que se matricula do sexo feminino, só pelo facto de se matricular, recebe 25 mil quadras, um incentivo para a matrícula. Por ser menina também. Depois, ao longo do ano, nós fazemos o cadastramento a partir de cada turma. As turmas dos alunos funcionam como nossa base de controlo dos beneficiários. O programa é de empoderamento à rapariga, mas não deixa de fora os rapazes. E para as raparigas, o propósito do projeto é inibi-las de engravidar antes do tempo. Dos fatores que nós identificamos, um deles é a falta de salas suficientes para os alunos. Mas nós estamos, ao longo destes cinco anos passados, a construir muitas escolas do ensino secundário do primeiro ciclo, sobretudo. O que é que verificamos? Que as raparigas, nessa fase etária, abandonam ou porque engravidaram, ou porque não têm o dinheiro para fazer a matrícula e comprar os materiais. Estão contemplados, nesta primeira fase, quatro municípios. Os responsáveis falam dos critérios de seleção. Os critérios são famílias vulneráveis e aquelas famílias que não têm condição de apoiar. Tudo tem a ver com as receitas. Normalmente são famílias cujos pais não têm emprego, cujos alunos também têm bom aproveitamento. Remetemos também ao atestado de pobreza, que foi um dos instrumentos para a avaliação dessas crianças. São selecionadas 1.529 ou 1.529 alunos, nesta primeira fase. Algumas aldeias? Sim, do município do Ambriz, estamos a falar da comuna Sede, estamos a falar da comuna da Bela Vista e também da comuna do TAP. Pais e encarregados de educação. No nosso tempo não davam dinheiro para nós irmos à escola. Não davam dinheiro para nós irmos à escola. Ir para a escola deve ser uma obrigação que o pai tem de ter para colocar os seus filhos dentro desse processo de ensino e de educação. Estamos numa zona que é rural e de rural só podemos fazê-lo desenvolvida se de facto pudermos colocar os nossos filhos na escola. Aproveitem bem este dinheiro ou este valor que vos será colocado à vossa disposição. Como vimos aqui na peça de teatro, não coloquem este dinheiro para semente nem para levar a palavra. Coloquem este dinheiro para beneficiar o estudo dos vossos filhos. O Banco Mundial garante. Há dinheiro para cobrir o programa até 2025. Por um montante de 250 milhões de dólares. E este projeto vai apoiar o componente das bolsas de estudo até 2025 com um montante de 110 milhões de dólares. Então há suficiente dinheiro para cobrir o projeto até 2025. Os primeiros beneficiários prometem engajar-se mais nos estudos com este incentivo que vai servir para a compra de material escolar e outras necessidades. Esse programa de bolsas de estudo desde que começou aqui no nosso município e ele foi abrangido, só foi mais uma ajuda e é muito bem-vindo na vida do meu irmão. É um programa louvado. Sabemos que várias crianças no seu processo de ensino ou estudantil, por falta de condições ou bens, não consigam prosseguir ou concretizar seus propósitos. Então estamos alegres e esperamos que todas as crianças angolanas da classe compreendida possam beneficiar. Orienta-se que os alunos ajudem a alfabetizar os pais e encarregados de educação para se minimizar o analfabetismo nas famílias. Porque eu verifiquei que alguns encarregados de educação vão assinar com a impressão digital. Se os pais têm obrigação relativamente aos seus filhos, os filhos também têm responsabilidades em relação ao seu pai. O projeto de aprendizagem para todos, Pato 2, é uma iniciativa do Presidente da República, João Lourenço, e foi lançado em outubro de 2022. Está orçado em mais de 250 milhões de dólares. Angola e o Brasil reafirmam.